Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor honre você, abençoe você. Seja com você e com a sua família. Olha, nós estamos em jejum, no quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2012, que é o ano de voar alto com a águia. Nós estamos nesta fé, nos sentimos honrados e muito abençoados de estarmos na presença do Deus Altíssimo. Agradando a Ele. Crescendo no Espírito e alimentando o Espírito. Investindo na fé. Amém? E o Senhor está te convidando a buscar a Ele. É. É tempo mais, mais do que imagina. É tempo de buscar a Deus. Se renda a Deus, se submeta a Ele. A saída para a vida de qualquer pessoa é buscar a Deus. Não tem vida fora do Senhor Jesus. Não tem. Não tem como uma pessoa dizer, eu tenho paz, eu tenho alegria. Não, sem Deus não tem. Não tem. Só Ele pode salvar, libertar, abençoar, transformar a vida de uma pessoa. Só Ele. E nós projetamos o nosso ano, colocamos os nossos sonhos para 2012, para a nossa vida. Diante dEle. E temos apresentado incansavelmente em jejuns, orações. Esse é o quarto jejum. Daqui a pouco, eu vou estar na Celso Garcia novamente, dando início ao encerramento do nosso trabalho com a reunião das primícias que acontece às nove. Isso em todos os nossos templos. Mas a qualquer momento que você desejar, na madrugada, estar conosco, nossos templos estão abertos. É só sair de casa e vir buscar. Qualquer momento que você chegar na igreja, vai nos encontrar de joelhos clamando a Deus. São horas de joelhos invocando o Senhor e vencendo. E nos sentimos muito abençoados. A paz, a segurança, o cuidado que nós temos do Senhor é imenso. E ai, ai de uma pessoa sem Deus. Entendeu? Ai, você precisa de Deus. E cada vez que passa, nós precisamos aprofundar ainda mais, chegar mais perto do Senhor. Entendeu? É fundamental que a gente se aproxime ainda mais. A Bíblia diz, aproximemos-nos do Senhor. Então, você deve se aproximar cada vez mais de Deus. Em nome de Jesus. Eu falei ontem dessa palavra, aqui de Mateus 5, que diz assim, ó. Esse homem, no 3, vivia. Quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo, veio dos sepulcros ao encontro dele. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés, mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. O diabo dominou a vida dele, uma legião de demônios. Os romanos, cada tropa tinha em média 6 mil soldados, que eles chamavam de legião. Então, era uma legião de soldados que tinha aproximadamente 6 mil soldados. Então, aqui, ó, o senhor perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. Então, tinha ali milhares de demônios destruindo com a vida daquele homem. Destruindo. E se você ver aqui, ó, quando ele quis seguir o senhor, ó, o que o senhor falou para ele, ó. Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ele tinha casa, ele tinha família. Entendeu? Vemos aqui um homem que certamente tinha tudo para ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, mas era um louco. Todo aquele desequilíbrio era uma possessão, eram demônios que causavam aquilo. Ele enlouqueceu, porque não ficou normal. Não tinha como uma pessoa que vivia em cemitério. O diabo levava os demônios, levava esse homem para lugares solitários. E ele vivia gritando, vivia sem roupa. Nu, nas colinas, gritando nos sepulcros. Jesus morava dentro do cemitério, sendo que ele tinha uma casa. Ele tinha família e vivia sozinho no cemitério, gritando, se machucando. Enlouqueceu. Mas por quê? O diabo é que causava aquela loucura. Porque o diabo enlouquece. Às vezes uma pessoa acha que tal pessoa tem problema, o problema dela, ela tem um problema mental. É demônio. É demônio. Totalmente, demônio, uma possessão. Quantas pessoas que enlouqueceram, ficam loucas. Totalmente loucas, demônio. Aqui, esse homem era louco. Totalmente louco. Vivia, agredia as pessoas. As pessoas tinham medo de passar por ali. Milhares de demônios estavam no corpo dele. E por mais que tentavam resolver, controlar o rapaz, o homem, ninguém controlava, nem correntes. Ninguém, nada. Nada. Tudo que tentava não conseguia controlar. Não conseguiam controlar. Porque ele era um possesso. O problema dele era demônio. Entendeu? E às vezes você não entende. Às vezes você tem sofrido com uma tristeza, com um desequilíbrio. É um nervoso, é uma ira, é uma raiva. Só passa pela tua cabeça pensamentos de agredir, de matar, de morrer, de sumir. Isso é demoníaco. Isso é uma possessão. Talvez você já fez tratamentos, faz, não sei. E medicamentos fortíssimos que causam efeitos colaterais insuportáveis. E você não está entendendo que o teu problema é espiritual. O que precisa é de libertação. Quantas pessoas que eu já orei e foram libertas, que já estavam... Quantas vezes eu fui em hospital psiquiátrico e ali tinha pessoas totalmente perturbadas, enlouquecidas, desequilibradas. E quantas que foram libertas. Aquela que se abre é liberta. Totalmente liberta. Quem liberta é Deus. Entendeu? Aqui, se esse homem não tivesse tido um encontro com o Senhor Jesus, tinha morrido nessa situação. Se você ver aqui, logo aqui embaixo, quando o pessoal chegou, encontrou o rapaz aqui, em perfeito juízo. Olha aqui. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo. Chegaram a ficar com medo. Por quê? Por que ele não tinha controle mental, não tinha juízo, não tinha equilíbrio mental? Porque ele estava possesso. Por que ele vivia nu, se cortando, se agredindo, agredindo pessoas, morando em cemitério, gritando? Porque ele estava endemoniado. Havia legiões e legiões de demônios tomando conta. Demônios! Demônios! Tomando conta da vida dele. Entendeu? Talvez, hoje você não parou para pensar que todas essas coisas que vêm dando errado, Tua casa, uma perturbação, uma falta de paz, você sente medo, opressão. Não tem controle sobre as emoções. Cada hora está de um jeito. Mas talvez você é uma pessoa que vive oprimida, nervosa, irada, quer quebrar tudo, quer agredir. Não tem paciência para nada. Tem hora que você, talvez, perceba que você não está raciocinando. Passa os pensamentos mais absurdos pela tua cabeça. Está aqui. Você acha normal uma pessoa dessa ter saído de casa da família e morar num cemitério? E viver nu, gritando, se machucando? Claro que não é normal. O diabo possuiu a vida dele? Dominou a cabeça dele, a mente dele. Dominou. E talvez você não está se dando conta. É isso. O mal tem lutado para controlar a tua vida, a tua mente. Porque se ele controla a tua mente, ele controla a tua vida. Eu sempre falo, cuida da tua mente. Porque se o mal te derrota na mente, ele te derrota na prática. Você precisa buscar o Senhor, a ajuda de Deus. A saída é Deus. Não fica, se você tem se sentido assim, não continua assim, não. Você vê aqui, olha aqui. O mal leva uma pessoa ao extremo. Ao extremo. A gente está lendo aqui na Bíblia, mas eu já peguei muitas pessoas. Muitas pessoas. Totalmente loucas. Loucas, loucas. E era o quê? Demônio. Possessão. Em nome de Jesus. Decida vir buscar o Senhor. Não fica aí do jeito que está, não. Venha buscar o Senhor. Ele está te buscando. Ele quer resgatar a tua vida. Ele quer te libertar. Ele tem uma vida abençoada esperando por você. Não é o fim. Não deixe o mal mais controlar a tua vida e a tua mente, não. Não chegue na direção que ele tem lutado para te levar de destruição, mas não. Vão buscar Deus. Para e vem buscar Deus. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara água, azeite, algo que representa um problema, uma pessoa. E coloca sobre a TV. Eu volto já para o horário. Eu cheguei aqui, não tinha interesse. Eu não vim aqui para ficar nessa igreja. O senhor já sabe disso, né? Eu vim por causa da minha amiga, que eu amo tanto, a Dijara, para assistir o testemunho dela. E depois eu fui me empolgando e fui começando a frequentar. E fui me apaixonando aqui pela igreja. E quando eu cheguei aqui, eu estava vivenciando um problema com a minha filha. E a Dijara falou, pede para um dos pastores fazer uma oração. O senhor também abriu uma exceção aqui e orou. E eu continuei, mas aí eu fiz jejuns aqui, passei a noite inteira aqui. E em prol da minha filha. Que era um problema grave, né? Muito grave. Eu não vou nem falar aqui para não... Certo. É uma coisa meio reservada. Mas eu vivia um problema muito grave com meu marido. Eu sou casada há 23 anos. E eu tinha um ciúmes doentio. No começo, era ele. Durante uns 10 anos, foi ele que eu vivenciei tudo isso. Eu fui me fechando, fui tendo depressão, fui tendo síndrome de pânico e tudo mais. Depois disso, virou. Eu que passei a ter ciúmes. Mas a ponta, assim, das meninas presenciarem cenas horríveis. Era uma coisa absurda. Eu não podia sair de casa, porque a hora que nós chegássemos... A gente chegava em casa, tinha briga. De modo que eu até deixei de sair. Eu não podia sair para... Lógico, para dançar, para ir em um restaurante. Porque eu chegava em casa, era briga. Eu deixei. Eu fui me enfiando, me enfiando, fui caindo em depressão, em depressão. Aí, quando eu vim para cá, melhorou tudo isso. Inclusive o casamento. O meu marido, eu digo assim, que eu castrava ele, o meu comportamento. E ele, coitado, ele teve tolerância, ele foi paciente comigo, porque ele é de família que é de manter casamento. E até por causa das filhas também, né? Que eu tenho três filhas já moças. E hoje a gente está bem. Nós estamos muito bem. Então, eu poderia... Uma restauração. Além da restauração, a gente não tinha muita complicidade. Sabe? Faltava... Eu não sei o que faltava. Parecia que, de repente, eu pegava o celular, eu ligava para ele, dava a caixa postal e eu já enfiava as coisas na cabeça. Teve um dia que eu saí correndo da delegacia, o delegado saiu correndo atrás de mim. Ele foi... Não, você está errada. Ele te ama. Eu falava... Não, ele tem isso, ele tem aquilo. E chorava, chorava. E aquela coisa absurda era. Você quer ver? Ela, na verdade, ela precisava de uma libertação. Você vê que situação? Você vê que era uma... É algo maligno, doentio, do qual certamente estava matando o relacionamento. Já tinha matado. A senhora se libertou desse sentimento. Hoje existe... O relacionamento foi restaurado. Hoje existe amizade, cumplicidade, confiança. Mudou tudo. Sobretudo, eu me conscientizei de que Deus é o mais importante. Que a minha confiança está em Deus. A senhora tem paz? Tenho. Tenho paz. Inclusive, no meu projeto, ali está escrito, eu pus muito controle emocional, paz de espírito. Quero tudo o que eu buscava. E Deus me deu isso. Profissionalmente, financeiramente, mudou? Melhorou nesse aspecto. Meu marido está trabalhando. Saiu da... Montou uma empresa, não deu certo. Mas coisa de... Uma semana já arrumou outro trabalho. Estou trabalhando em Campinas. Então, está tudo... Mudado. Mudado. Em paz. Em paz. A senhora está feliz? Estou muito feliz. Essa igreja aqui, para mim... Como eu falei para a Sibélia. Essa igreja aqui, para mim... Ela falou assim, o que significa para você? Eu falei, amor. Porque Deus é amor. Agora, Aparecida, o que aconteceu na vida da senhora, a partir do momento que a senhora conheceu o programa Mudança de Vida Hoje, e começou a colocar em prática tudo o que era ensinado? Ah, porque eu estive aqui e gostei da palavra da irmã e fiquei continuando. E eu achei que eu estive bem melhor, que eu tive uma dor assim nas minhas costas, que eu não podia virar o corpo para dormir. Ó. Agora eu já posso virar, já posso ir para cá. Você está entendendo? E aí eu estive melhor, minhas costas, minhas costas mais firmes, né? A senhora dizia para mim que quando a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida, a senhora não conseguia andar, não é isso? Não, não estava andando, não. Estava bem parada. Dava o nole da minha joelha, nasci nos joelhos da minha perna, dava aquele nole duro. Mas agora, ó, já está bem, estou bem julgando. Estou ótimo, graças a Deus. A minha irmã pode vir aqui contar para você. Eu andava no chão, deitado. Assim, eu, banheiro, deitada, voltava, deitada. Eu ia para a cama, tinha que deitar a barriga para deitar e puxar o coio para cima. É difícil. A senhora dizia para mim que no momento da oração que a bispa consagrava a água no programa Mudança de Vida hoje, a senhora tomava aquela água com fé, acreditando que Deus ia operar o milagre e foi exatamente o que aconteceu, não é isso? Muita bênção na minha casa. Graças a Deus. Fez muita bênção na minha casa, nos meus filhos. Muita bênção. E estou andando agora, graças a Deus. Prometo de andar melhor e largar toda essa bengala fora de mim. As dores hoje não existem mais? Não tem, graças a Deus. Eu tinha muita dor. Muitas dores. A dor no corpo, nas pernas, nos braços. Em todo dia mesmo eu estava com a dor no braço, depois eu vim aqui e melhorou. Graças a Deus. A senhora pode dizer que Jesus restaurou a sua vida? Graças a Deus. Eu estou bem melhor. Não tenho o que falar. Ótimo. E ela apresenta a mulher, quando ela está falando no televisão, ela apresenta a mulher assim de mistério de Deus, muito Deus mesmo. Muito Deus na minha vida. Se colocar em prática aqui, em que sair do altar, o milagre acontece. É verdade. Porque ter fé, né filho? Nós precisamos de ter fé. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé porque eu pensei que nunca mais ia botar meu pé no chão. E eu estou apontando. A senhora pensou que nunca mais ia voltar a andar? Nunca mais. Eu pensei que nunca mais ia botar meu pé no chão. Estou aqui com meu pé no chão. E estou andando, caminhando. Novado agradecido no nome do Senhor, eu tenho que agradecer muito a Deus por mim e para as pessoas que têm orado para mim. Quantas pessoas iam na minha casa, oravam para mim lá, pediam adeus. E eu falei, estou aqui assistindo a bíscala. Mas será que vale? Eu falei, vale, porque eu tenho fé. E estou aí, não estou? Eu ando para lá, ando para cá. E vou largar essas bengalas, vou andar para vocês verem ainda. A senhora tem a dizer, essa pessoa que nos assiste nesse momento, talvez se encontre como a senhora se encontrava um dia. paralítica, estagnada, parada, nada dá certo na vida dela. Qual que é a orientação que a senhora dá para essa pessoa, que vê a senhora como um exemplo de fé, de uma pessoa que tem vencido pela fé? Ela deve vir para a igreja, minha filha, buscar Deus, igual eu vim. Buscar Deus, que Deus vai fazer uma obra na vida dela, igual fez na minha. Se ela vier beber do Espírito, manifestar a fé, um dia ela vai estar aqui também testemunhando, como a senhora testemunha hoje. Se quiser, ela vai ter vitória na vida dela. Porque do jeito que eu era, eu pensei que não era. Eu pensei que eu tinha morrido já. Estou aí, ó, vivo. Essa pessoa tem que tomar uma decisão e vir buscar Deus. É, hein? E é já, rapidinho, que ela tem que vir. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Muito boa, meu filho. Eu adoro muitas orações dela. Eu sinto bem nas orações dela. Quando eu saio daqui, eu saio leve do meu corpo. Eu saio andando e parece que eu não estou sentindo nada. Parece que eu não estou sentindo nada. E todos os dias eu assisto o programa dela. A senhora já entrou em 2012 determinada a voar alto como a águia, não é isso? Exatamente. Eu falei para a minha nora, eu vou trazer ela e as crianças, você vai conhecer. É bom, ela me perguntou, é bom, dona Cida. Eu falei, muito bom. Eu vou te levar você lá, que você vai ver como sua vida vai melhorar, Marilete. Eu falei para ela. Eu já vou para casa feliz, meu filho. Feliz, que é a minha bênção na minha mão. Momento da oração. Ó Deus de Israel, visita essa vida. Que talvez tenha sofrido com tanta opressão, tanto desespero. Tanto desespero. É um desespero, é uma fadiga, é uma opressão. Uma vontade de morrer, de matar, de sumir, de correr. Passa os pensamentos mais absurdos na mente dela. Quantas vezes ela ouve vozes, ela vê vultos, ela vive com medo, ela só pensa no pior. Ela muitas vezes sente que não está mais raciocinando direito. Não consegue dormir, não consegue dormir com pesadelos e pesadelos e uma angústia. Tem batido um desespero. Nada. Tudo que faz não dá certo, não funciona. E está piorando e piorando. Ela precisa entender, Senhor. Que isso é uma possessão. Ela precisa do Senhor. Vai passando do teu sangue sobre ela agora. Sobre esta casa, esta família. Vai queimando do alto da cabeça, a planta dos pés, esta pessoa. E eu quero ordenar agora. Que esta possessão. Esta opressão. Este espírito de morte. Este ódio. Esta ira. Estes sentimentos diabólicos. Que tem dominado a vida desta pessoa. Estes complexos. Estes sentimentos de piedade. Esta opressão que tem controlado a vida dela. A mente dela. Esta tristeza. Esta angústia. Esta depressão. Vai desalojando agora. Este desespero. Este peso. Esta força diabólica. Esta inveja. Este olho gordo. Esta maldade. Esta pessoa que foi vítima de rituais. De bruxaria. De magia. Senhor, vai passando do teu sangue sobre ela agora. Vai queimando esta vida do alto da cabeça, a planta dos pés. E eu quero ordenar que todo mal. Que tem controlado a vida dela. Sai agora. Em nome de Jesus. Essa opressão. Essa perturbação. Esse espírito da loucura. Sai, em nome de Jesus agora. Essa angústia. Essa tristeza. Esse desespero. Esse espírito de suicídio. Esse desejo de morrer. Hora de matar. De se jogar. De se mutilar. De se machucar. De ferir as pessoas. Eu ordeno. Sai agora. Em nome de Jesus Cristo. Essa força diabólica. Essa força maligna. Que tem levado ela a não dormir. Tem levado ela a ter pesadelos. Eu reprendo agora. Em nome de Jesus. Opressão. Que tem perturbado. Demônios. Que tem perturbado essa vida. Que tem aparecido para ela. Perturbada a vida dela. Ela vê vultos. Ouve vozes. Vive perturbada. Eu ordeno. Sai. Em nome de Jesus agora. Eu quebro agora. Toda maldição da vida dessa pessoa. Toda obra do mal. Toda inveja. Todo ritual de feitiçaria. De magia. Contra a vida dela. Eu quebro. Eu anulo. Eu cancelo agora. Eu ordeno. Que todo espírito da opressão. Lagiões de demônios. Espírito do mal. Que tem controlado esta vida. Que tem levado ela a loucura. Sai agora. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Queima essa vida do alto da cabeça. A planta dos pés. Meu pai. Onde esse programa estiver chegando. Que libertação esteja chegando agora também. Cura. A libertação. Que essa vida seja liberta. Curada. Sarada. Resgatada. Queima ela do alto da cabeça. A planta dos pés. Passa do teu sangue. Liberta esta vida. Liberta esta família. Esta casa. Meu Deus. Dá paz a essa vida. Que ela passe a ter uma mente equilibrada. Está controlada. Coloca a paz nesse lar. Cura. Meu Deus. O enfermo. Que o espírito de enfermidade do corpo. Da alma. E do espírito. Saia agora. Que tudo que oprime essa vida. Saia. Em nome de Jesus. Eu determino força. Coragem. E libertação. Que essa vida seja completamente abençoada. E liberta para a honra e a glória do teu nome. Abençoa todos que oram comigo, meu Pai. Onde esse programa estiver chegando. Que milagres estejam chegando. Para a honra e a glória do teu nome. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas e e-mails. Escrevida. Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. E determino milagres. Mudança agora. Para a honra e a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que têm dizimado na conta dos semeadores. Prospera. Abundantemente. Prospere e exalta. Prospera essa vida. Porque ela tem abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores. Porque quem planta colhe. Seja com todos, meu Pai. Abençoa. Oh, meu Deus. Cuida dessa pessoa. Faça essa obra na vida dela. Que ela sinta o teu poder. O teu amparo. O teu cuidado. A tua mão sobre ela agora. Eu peço agora, meu Pai. Visita essa vida. E faz uma grande obra. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Receba cura, libertação total agora. Seja completamente sarado, sarada. Seja livre agora. Em nome de Jesus. Seja coberto com o sangue de Jesus. Coberta com o sangue de Jesus. E receba paz no teu espírito. Em nome de Jesus Cristo. Olha o disco de vida. Pode ligar pra nós. Zero operadora onze. Três oito sete meia. Cinco cinco nove dois. Pode ligar pra nós. Celso Garcia sete 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 no Braz. É onde eu fico. E onde vou estar daqui a pouco. Dando início ao encerramento do nosso quarto jejum. Dos meus projetos de conquistas. Pra dois mil e doze. Às nove. Em todos os nossos templos. Esteja entre nós. O Senhor tem buscado por você. Se ele não vier. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Conte conosco. Amém. Tu és o meu Deus. E eu te louvarei. Tu és o meu Deus. E eu te exaltarei. O Ministério Mudança de Vida. Convida você. Que tem sido abençoado. Através deste programa. A vir até nós. E contar o que o Senhor Jesus. Tem feito na sua vida. Decida ser um canal de bênçãos. Edifique a sua fé. Edificando a fé de outras pessoas. Testemunhando o poder de Deus na sua vida. Louvai ao Senhor. Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Informações pelo telefone. 0 operadora 11 3876 5592 Música Tchau.